Olá a todos, como é que estão? Mais uma vez sejam bem-vindos ao meu canal. Meus estimados amigos, hoje vou-vos apresentar a terceira parte da Bruxa do Bosque. O prometido é devido. Hoje vou preparar a receita que ela fazia do licor do amor ou a mesinha, como lhe chamam. Vou experimentar o que é que vai acontecer. Vou tomar aqui esse licor e vamos ver o que é que se vai passar. Vamos passar ao vídeo. Meus estimados amigos, tenho tudo preparado aqui para darmos início à confeção do licor do amor. Para quem caiu aqui de paraquedas e não está a entender a história, a história é esta. Era uma senhora bruxa que habitava este bosque, preparava um licor de amor para os casais que vinham todos para o Canadá. Toda a gente a procurava no fim de semana para vir comprar esse licor. Só que um dos casais, o rapaz se apaixonou e a senhora bruxa se apaixonou também por ele. E, portanto, a menina um dia desconfiou, o namorado não aparecia e ela tentou atravessar da casa dela para este bosque uma linha férrea que foi colhida pelo comboio. A população entendeu que foi causado por essa bruxa, fizeram uma caça à senhora e a prenderam aqui abaixo numa árvore que vocês já viram no primeiro movie e no segundo movie. Portanto, a senhora ficou presa. No outro dia, a população foi de regresso à árvore e não encontrou a senhora bruxa. Tinha a roupa no chão e ela tinha evaporado. Segundo reza a lenda, ela se transformou num pássaro e ficou a habitar este bosque. Várias pessoas já a viram e eu vou tentar nos outros, isto tem mais a quinta parte e a quarta parte, para ver se eu consigo gravar a senhora bruxa neste bosque. Portanto, a história é esta. Agora vou-vos apresentar os ingredientes todos que são necessários para a confeção deste licor do amor. Meus estimados amigos, portanto, desculpem que isto está um bocado inclinado, porque aqui no bosque não há nível nenhum que deia certo. Vou-vos apresentar então os ingredientes que ela utilizava, que é a cachaça. Esta cachaça era feita de uvas que são colhidas aqui neste bosque e ela fomentava isso até fazer algo. O mel, também deste bosque. Foi uma pessoa amiga deste bosque que me conseguiu arranjar o mel, que até fabo de mel tem. Como vocês estão a ver, é puro. Este é o fabo onde vem o mel. E temos então a terceira, que é um xarope, que é a origem do Canadá, posso mostrar o nome, não tenho problema nenhum. Meus amigos, este xarope é feito e tirado destas árvores. É feito um furo na árvore, onde depois eles colhem este xarope. Este xarope é fabido muitas vezes, porque ele sai puro da árvore e este também é puro. É puro 100% do que é que me estão a ver. Portanto, é uma seiba que sai destas árvores que vocês estão a ver. Elas fazem um furo, fazem um furo na árvore e metem um funilzinho de metal e metem um balde. E está há semanas, há semanas a pingar aquela seiba. Portanto, isto é tomado muito no pequeno almoço no Canadá, feito bolos. Normalmente fazem uma tosta e metem isto por cima da tosta e tomam de pequeno almoço. Portanto, estes ingredientes estão apresentados. Vamos então preparar o licor. Meus estimados amigos, peço mais uma vez desculpa que isto está desnivelado. Portanto, eu as medidas exatas não consegui a receita direita. Só consegui os ingredientes e eu vou fazer conforme a minha experiência que tenho sobre licor. Vamos então. Aqui já temos o mel. Vamos adicionar a cachaça feita de azules. Ok. Vamos só fazer uma dose. Vamos. Misturar bem o mel com a cachaça. Vamos. Vamos. Vamos meter então a seiba destas árvores. Jogo que seja o suficiente. Vamos fechar. Vamos fazer a mistura bem feita. meus estimados amigos julgo que seja o suficiente agora segundo a minha experiência em licores certeza que em certos países vocês não vão encontrar isto até podem encontrar mas o conselho que dou se quiserem fazer esta licor como no Brasil vocês podem utilizar a cachaça podem utilizar o mel e fazem a mistura e podem meter um bocadinho de café a substituir isto e podem então e para misturar bem, vocês esperam pegam na varinha de passar a sopa metem dentro de um balde e ligam a varinha para 2 minutos ou 3 ao fim, cou para dentro de uma garrafa e metem no congelador mesmo no sítio do gelo e deixam lá ficar e vos garanto que vocês vão gostar desses shorts é uma delícia portanto, este tem esta mistura destes ingredientes eu não sei a reza que ela fazia absolutamente só que vou experimentar o efeito que isto faz com a ceiba destas árvores se isto é o licor do amor vamos ver meus amigos então agora vamos abrir isto que já descansou vamos meter aqui dentro meus estimados amigos isto, só o cheiro disto me impressiona uma delícia meus estimados amigos eu vou experimentar este licor do amor vou ver que efeitos é que faz e de seguida vou ir gravar vou esperar pela noite e vou gravar na árvore que ela foi atada que vocês já conhecem nas outras partes na parte 1 na parte 2 vou ver se ela aparece junto à árvore a indicação que uma índia me deu foi que eu depois de tomar este licor eu ia vê-la de noite o pessoal fala que entre o dia e o começar a noite é quando ela vem num pássaro e se transforma eu vou ver se isso é verdade para mim é uma lenda só que na segunda parte vocês podem ver o movie foi um bocado assombroso foi um bocado assombroso porque foi ao sítio da menina onde ela morreu na primeira parte estive no sítio ali na árvore onde é que ela foi atada é assombroso agora vamos experimentar e ver o efeito que isto faz divino meus amigos divino meus amigos não sei se é efeito disto sinto vozes aqui do meu lado não sei de onde pode ser imaginação minha meus estimados amigos este licor é divino a lenda pode ser uma lenda mas o licor algo maravilhoso portanto digo-vos a vocês se vocês mostrárem a cachaça com mel e um bocadinho de café meterem no congelador vocês vão gostar deste short tentem fazer isto porque vão adorar eu só por provar isto agora não sei se é imaginação minha mas eu acho que já vi sombras eu acho que já vi coisas a mexer aqui meus estimados amigos vamos continuar e vou arrumar isto corta corta pá estás a gravar? tu estás a ouvir? meus estimados amigos já arrumei tudo agora vou para junto da árvore onde ela foi atada para esperar pela noite a ver se ela realmente vai aparecer vou colocar lá pelo menos duas câmaras vou ficar à espera que a noite chega que o dia a recolha a noite chega a ver se ela vem em forma de pássaro e se transforma vamos ver se essa lenda é real agora o licor eu vos digo estou já um bocado meio tonto da minha cabeça eu já vi coisas para aqui já vi coisas aqui a mexer mas eu acho que isto deve ser efeito do álcool vamos então eu até acho que me vou sentar um bocado meus estimados amigos eu não me estou a sentir muito bem sentei-me aqui um bocado está-me a dar uma soneira que nem lhes digo eu não me estou a sentir muito bem o meu chapéu desapareceu peguei a dormir aqui passei por sono agora acordei não tenho um chapéu eu para mim voou com o vento foi-se o chapéu coisa estranha como é que o chapéu desapareceu eu não vejo aqui hoje não tem vento aqui há um bocado tinha aqui o meu amigo a gravar comigo ele foi-se embora porque estava a ficar tarde porque eu vou ficar sozinho aqui no bosque para gravar de noite ele foi-se embora e eu fiquei aqui sozinho só se foi ele que me levou o chapéu ele gosta muito de brincar às vezes ele quando me vem ajudar a gravar ele gosta de fazer estas brincadeiras é que o chapéu desapareceu mesmo para mim foi ele para me assustá-lo com o chapéu meus amigos eu vou fazer o percurso vou ir então lá para baixo para a árvore vou esperar que venha à noite para gravar lá embaixo na árvore vou pôr duas câmaras e vou esperar o céu está a ficar escuro em princípio deve chover devo apanhar a chuva logo à noite meus estimados amigos não sei o que dizer o meu chapéu desapareceu meus estimados amigos muito obrigado a todos por assistir ao vídeo vou lá para baixo então para a gravação de noite encontrámo-nos na quarta parte peço que vocês ao verem o vídeo metam o vosso like porque há muita gente a ver o vídeo esquece de meter o like e o like é fundamental para eu poder gravar os próximos vídeos um muito obrigado a todos e até à quarta parte um abraço a todos e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto